Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago uma ferramenta de inteligência artificial para a criação de vídeos. Você vai poder usar a ferramenta de forma gratuita com a dica que vou passar. Aproveite agora mesmo. Então, se este vídeo estiver de alguma forma ajudando você, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, chega de delongas e vamos ao vídeo. Bom galera, continuando nosso vídeo então, assim que vocês clicar no link na descrição do vídeo, vai estar criando a conta de vocês aqui dentro da plataforma de inteligência artificial de criação de vídeos, vocês vão cair nessa página aqui. Como vocês podem ver aqui, é uma ferramenta bem interessante galera. A gente está criando nossos vídeos, tá? Tem vários recursos, a ferramenta aqui, eu achei uma ferramenta bem promissora mesmo. Então, assim galera, assim que vocês clicarem no link na descrição, vocês vão cair aqui nessa página, vocês vão estar clicando aqui nesse botão, ó. Está criando a conta de vocês, tá? Assim que vocês terminaram de criar a conta de vocês, vocês vão cair nessa página aqui galera. Então, assim galera, vocês vão ir aqui nessa opção de new video, e vão vir aqui nessa opção de template, ó. Clica aqui, aí vai abrir essa opção aqui dos templates, ó. Vou ler um template aqui. Escolher esse template aqui. Mudar esse template. É a ferramenta que eu te traz aqui para essa página galera, ó. Aqui caso você queira mudar o template, ainda dá para mudar, ó. Só clicar aqui embaixo, ó, template. Aí vai abrir os templates novamente aqui, tá galera? Caso você não gostou muito do template, porque você viu ele aqui, você pode estar mudando. Vou voltar para onde a gente está, mas é só clicar aqui em cima. Aqui a gente tem a opção das vozes, ó galera. E tem como a gente também gravar a nossa voz aqui dentro da plataforma, tá? E também tem como fazer o upload da voz aí, caso você queira fazer o upload de uma voz de fora, tá? Mas aqui também tem a voz em português, caso você queira usar a voz em português aqui da própria plataforma. Aqui são as cenas, galera, ó. Estilo. Logo. Música. Mas aqui, galera, não é interessante a gente adicionar a música aqui da própria plataforma, tá? Que pode dar direitos autorais aí com o tempo, né? Pode não dar agora, mas pode futuramente também estar dando direitos autorais. Então, é interessante a gente adicionar a música de dentro da plataforma do próprio YouTube, né? É vídeo. Template que eu já tinha mostrado para vocês aqui. Então tá, vamos continuar nosso vídeo aqui. Eu já tenho aqui, galera, é... Dois scripts para estar utilizando aqui no nosso vídeo. Vou copiar aqui. Vou apagar aqui, galera, ó. E pular. Vou baixar mais uma coisa. E se você quiser adicionar mais cenas, é só clicar aqui para adicionar mais cenas. Tá? Deletar uma cena. É só vir aqui nessa caixinha. Deleta a cena. Deixar só com duas cenas aqui para um vídeo de exemplo. Aí, galera, para vocês selecionarem aqui a voz em português, né? Vocês cliquem aqui em Voices, ó. Escrevam aqui na caixinha português. Colocar aqui a voz da Heloísa. Este é um exemplo da minha voz. Por favor, me escolha. Beleza, vamos escolher a Heloísa aqui, então. Aí, para a gente ver uma prévia de como vai ficar a voz no nosso texto, no vídeo. Vou clicar aqui, ó. E vai renderizar a voz. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Olhou de baixo aqui. Você pode usar este vídeo nas suas redes sociais ou até mesmo em seus projetos pessoais. Então, não perca mais tempo. Aproveite agora mesmo. Então, galera, aqui é com a voz da própria plataforma, né? E caso você queira aqui gravar a sua voz, né? Ou fazer o piloto de uma voz que você já tem aí gravada no seu computador. É só clicar aqui, ó. Nesse microfone, ó. Está aqui gravando, né? Caso você fosse gravar, vou fazer o piloto da voz aqui, ó. Vai selecionar aqui Select Voice. Aqui seria para colocar um título. Não vai ser preciso botar agora, que é um vídeo de exemplo apenas. Aqui para adicionar mais cenas, né? Caso você fosse colocar um logo, eu poderia colocar aqui. Geral Estilo. Ó. Aqui. A parte aqui está pronta. Aí agora aqui, a gente vai clicar em Create Video, tá, galera? Aí vai renderizar. Demora um pouco, mas vai renderizar aqui para a gente. Começando a renderizar aqui, galera. A ferramenta, galera, tem como vocês utilizá-la de maneira gratuita, quantas vezes vocês precisarem, tá? Eu vou passar uma dica bem interessante para vocês, está utilizando ela sem fazer nenhum pagamento aqui para dentro da plataforma. Bom, galera, continuando nosso vídeo, então. Como vocês podem ver aqui, galera, o vídeo terminou de renderizar, né? É, eu vou estar colocando ele agora para vocês verem como é que ficou. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Você pode usar este vídeo nas suas redes sociais ou até mesmo em seus projetos pessoais. Então, não perca mais tempo. Aproveite agora mesmo. Então, galera, vocês podem ver, ficou um vídeo bem interessante, né? E, assim, é... Para vocês estarem fazendo o download aqui da plataforma, é... Eu precisaria estar pagando, tá? A versão Pro. Mas, no caso aqui, eu vou passar uma dica para vocês. É, que vocês podem estar utilizando esta plataforma aqui sem pagar nada, tá, galera? E aqui, galera, é o vídeo rodando, depois que eu gravei a tela, né? Já no meu computador. Como vocês podem ver, fica sem nenhum alogo da inteligência artificial. Você pode usar este vídeo nas suas redes sociais ou até mesmo em seus projetos pessoais. Então, não perca mais tempo. Aproveite agora mesmo. É, basta vocês, galera, colocarem o vídeo para rodar como eu coloquei agora, né? E gravarem a tela, utilizando nenhum gravador de tela, como o OBS Studio ou qualquer outro gravador de tela da sua preferência. Você vai poder estar fazendo quantos vídeos você precisar. Então, galera, se este vídeo estiver te ajudando de alguma maneira, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.